Cara, é tanta gente pra ser citado e eu vou começar por mim. Porque hoje eu vejo muitos ex-atletas na comunicação e muitos deles falando assim, não, porque tem que fazer isso. Mentira, porque a gente não fez. Eu não fiz. Eu fui covarde. Fui covarde porque eu tinha medo de uma reação de uma torcida que eu não sabia quem eram as pessoas que estavam ali. Então eu fui covarde. Muitas vezes eu deixei de me posicionar de um ato agressivo, de uma torcida agressiva, com medo de uma retaliação da própria torcida, com medo de ser agredido, de acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família ou de ser xingado no estádio pela própria torcida por me posicionar. Então eu fui covarde. Então não adianta agora muitas vezes atrás, não, tem que fazer isso. Tem nada porque nós lá atrás não fizemos. Vamos partir desse princípio. Agora, do lado de cá, com um pouco mais de coragem, de maturidade, o que eu posso passar, e para deixar claro também, muitos ex-atletas que têm muita voz na comunicação, que acham que não estimula a violência, estimulam o tempo inteiro. Falando, fulano ganha muito, joga nada. Aí a torcida que uma boa parte dela não tem uma capacidade de entender que ele está falando uma tremenda asneira, leva isso para um lado violento. E ele vai continuar achando que não está estimulando violência. Estimula o tempo inteiro. Isso é um ponto. Agora, desse lado, o que eu posso tentar fazer, e eu estou muito com o Mansur nessa, é fazer com que, primeiro, o sindicato dos jogadores, onde ele está, serve para quê? Os jogadores é que vão ter que tomar atitude mesmo. Ponto. Então, os jogadores, se posicionem, se unam, não tenham medo, vocês juntos são mais fortes. Não vai acontecer, né, Pedrinho? Que deveria, porque não acontece, porque eu também não fiz. Porque você parte do princípio que, quando um está bem, o outro está mal, quem está bem não quer se envolver. Quem está mal quer ajuda, mas não tem coragem. Então, quem está bem, quem está jogando bem, que está no time vitorioso, que a torcida não está perturbando, esse cara não quer fazer isso. Porque, automaticamente, ele não quer prejudicar o torcedor do seu time. Só que ele tem que lutar por esse, coisa que eu não fiz e que muitos não fizeram. Só que agora, desse lado, como o Mansur falou, tem que ser imediato, para ontem. E não é a relação com a torcida do Santos só, não. É do Santos, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, do Cruzeiro, que fazem o tempo inteiro isso. Ou para agora, ou vai parar quando tiver uma tragédia no futebol. Mas nós estamos falando isso, há quanto tempo aqui já, Pedrinho, meus amigos. A gente está falando há um bom tempo, que estamos muito próximos de uma tragédia. Não pode normalizar. Não acontece nada. O poder público interfere. Hoje, Pedrinho, hoje são muito claras as imagens dos torcedores do Santos nas arquibancadas. Dá para identificar cada um dos torcedores que estavam lá atirando bombas para o campo. Não vai. Não vai pegar 300. Se a gente não tiver punição também para os indivíduos, porque é muito fácil para o indivíduo, o torcedor, ele que quer agredir os outros, ele vai para o estádio. Porque no estádio pode tudo, pô. O estádio está liberado de qualquer coisa. Ele pode jogar bomba nas outras pessoas. Mas eu não sou a favor de punir o clube. Eu sou zero, porque o clube... Que culpa o torcedor... O torcedor, não. Que culpa o dirigente do Santos tem se 500 pessoas ali começam a atacar bomba dentro do campo? O clube não tem culpa. O problema é que, se a gente não consegue punir os indivíduos como deveríamos, alguma coisa tem que ser feita para tentar inibir e fazer com que outros torcedores, os torcedores do bem, tentem cobrar dos torcedores do mal para que isso não seja feito. Cara, quem é do bem esquece. Por que lá atrás a gente não se posicionou? Porque quem é do bem tem medo de enfrentar esses caras. Então a questão é a seguinte, os jogadores deles vão ter que se posicionar. Infelizmente, vai ser inverso. Eles vão ter que parar o campeonato, não entrem em campo. Já deveria ter acontecido quando a torcida do Corinthians foi ali, no ônibus. Porque eles tiveram que voltar para São Paulo. Então já tinha que... Já tinha que capitão ligar para o outro. Não tem rodada, meu amigo. E não tendo rodada, você causa uma paralisia no futebol brasileiro. Porque o calendário brasileiro não suporta um adiamento de jogo por chuva. E aí você vai obrigar as pessoas... Você vai mexer no sistema. Exatamente, o sistema vai ter que se movimentar. E mais, trazendo para dentro da discussão autoridade pública, a justiça, os atletas, os dirigentes. Os jogadores têm força e têm essa capacidade de se mobilizar porque eles fizeram isso duas rodadas atrás e conseguiram modificar a lei geral do esporte que estava em tramitação. Mas isso é tão grave que a gente normaliza. Quando o jogador ganha um jogo, ele pode tomar foto com a esposa e falar assim, hoje eu vou poder sair para jantar. Pô! E só para deixar claro, não estou normalizando. O que eu estou dizendo é que eu estou descrente do que vai acontecer. Eu estou completamente descrente de que vamos mudar alguma coisa. Mas se a gente parar de cobrar... Não, a cobrança tem que ser feita. É isso. Claro. É essa a questão. O problema é que eu não acredito que a gente vai conseguir fazer alguma coisa porque isso acontece há mais de 20, 30 anos e não muda nada. Nada. A situação é exatamente a mesma dos anos 80, dos anos 90 e nada muda. Eu acho que é muito pior. Eu acho que é muito bom.